Sempre foi meu hobby, eu nunca me afastei da culinária dessa forma, mas foi o seguinte, eu acabei me inscrevendo pro Masterchef, né, porque eu tava querendo mudar minha carreira, mudar a vida, e eu falei, véi, um dos jeitos é o Masterchef, assim, você vê a galera indo pra esse lado. Eu não queria ser esse cara ali que o Masterchef geralmente produz, eu queria ser mais ousado, eu queria ser mais maluca, eu queria poder ser eu 100%. E aí, depois que eu participei, foi a versão da pandemia, né, que foi só um episódio, então não me deu a exposição que eu imaginava, mas eu falo que me deu a coragem. E aí, poucos meses depois, eu chutei o balde do emprego que eu tava, e era um trabalho legal, eu gostava do que fazia, a empresa era legal pra trabalhar, só que eu cheguei numa percepção que a empresa que eu trabalhei antes também, era uma empresa também listada em bolsa, e a sensação que eu tinha é que no final eu tava dando dinheiro pra um cara que nem sabia que eu existia. Não é como se eu tivesse, assim, trabalhando aqui com meus colegas de trabalho, e a gente tá fazendo algo grandioso aqui entre a gente. Isso daqui tá numa escala tão maior, tão maior, e eu não sei se essa é a minha motivação pro resto da vida, eu não sei se esse é o meu legado que eu quero deixar. E aí, eu chutei o balde, eu tinha uma reserva de seis meses de dinheiro, pedi demissão do emprego, e dois dias depois eu postei o meu primeiro vídeo na internet. E aí E aí Tchau.